Bom, em relação à nossa banda, por exemplo, eu tenho uma parceria musical muito forte com um dos guitarristas, que a gente brinca que a gente encontrar sai uma música, sabe? Porque ele vive com o violão na mão e ele adora compor ricos e tudo, então às vezes ele compõe aquilo, eu começo a cantarolar alguma coisa, a gente grava isso e depois eu vou encaixando letra nesse cantarolar, né? Mas outras vezes acontece também, eu tenho uma inspiração com a letra, escrevo a letra, às vezes cantando, essa letra sai cantada, às vezes não. Então, por exemplo, a gente tem música, eu entrego a letra para eles e eles enxergam uma melodia ali. Tem outras que eu já canto, mas muitas vezes eu canto e na hora da prática ela sai diferente, até porque eu acho que a gente precisa democratizar isso. Desde que você está fazendo parte de uma banda, eu acho que é preciso não impor às pessoas a sua forma de ver, né? Para você ter uma ideia, uma das músicas que a gente está trabalhando hoje é uma letra, eu tinha imaginado essa letra cantando de uma forma, entreguei ela para o outro guitarrista. Ele fez uma melodia maravilhosa que eu prefiro muito mais o que ele enxergou do que o que eu imaginei na época. Então, eu acho que isso é importante até para que cada integrante possa dar a sua contribuição nesse processo de criação e tudo, né? Porque, afinal de contas, é uma coisa até interessante que o Caetano fala, né? A música a gente meio que abandona, né? A gente... Chega um momento que você não quer mais mexer com aquela música, porque senão você não para nunca. Então, assim, você entrega essa letra, essa canção para a banda e a banda meio que vai tornar essa música o produto final, né? Então, na parte técnica funciona a nossa banda, funciona muito dessa forma. E o outro guitarrista, ele escreve muito bem também letras, então ele tem contribuições também nesse processo nosso lá.